Bom dia, gente! Com zero empolgação também, porque são 7h20 da manhã. Eu literalmente acordei bem mais cedo do que eu costumo acordar nas sextas-feiras, que eu acordo geralmente às 8h, o que já é super cedo pra mim, pra ir pra academia. E eu acordei uma hora antes hoje, só pra vir gravar pra vocês o react da música nova da Jane, que saiu hoje. A minha voz, inclusive, ainda tá de sono, e isso vai demorar pra passar, então se acostumem. Eu quero começar dizendo que eu ando tão ocupada nos últimos tempos que eu nem sabia que ia sair música nova. Eu vi no Instagram no início da semana, quando eles divulgaram o pôster, e eu fiquei tipo, como assim? E aí eu coloquei na minha agenda, né, pra acordar hoje bem cedinho pra gravar esse react pra vocês, já que, né, quem me segue aqui tá acostumado, já que eu gravo react de todas as músicas novas do Blackpink, desde que eu virei fã do grupo. E aí, é isso, estamos aqui, já achei aqui a música, e vou abrir para assistir com vocês em primeira mão. E eu espero do fundo do meu coração que seja boa, porque solo é uma das minhas músicas solo de todas as meninas favoritas. E todos nós temos grandes expectativas. Ai, gente, tô com muito medo que essas loucas vão desfazer esse grupo antes de eu poder ir num show delas. Pobre do Arthur, que teve que acordar cedo, porque a namorada tem que gravar react de Blackpink. Eu amo você e eu, Dança no céu, Dança no céu, Dança no céu, Dança no céu, Ninguém pode ver, É só você e eu, E agora, A produção usada deles é incrível, né? E aí, Munda! Wow! É a fangatão rap. Eu realmente gosto. O que é isso? Como ela fica linda de vermelho Que mulher bonita, velho Agora eu quero ir pra uma festa pra poder dar uma festa a mim A gente tá meio pobre de cenário, né? Porque o clipe todo tá saindo na frente dessa lua O que foge um pouco do padrão Blackpink, né? Porque ela sempre tem 40 mil cenários diferentes Corte de gastos Ai, ó Amei Voltamos pra lua Já Uau E é isso É o Moonlight Mas... Ah, esperava mais Agora eu vou assistir de novo sem volume Pra poder comentar Eu quero comentar Eu gosto de comentar Eu nem sei se minha tela tá gravando Se não tiver gravando Eu vou ter todo um trabalho depois pra editar Ah, essa... Esse comecinho com a boca dela Bem grande assim na tela Eu achei bem legal Eu nunca tinha me ligado que ela tinha esse gap entre os dentes Mas eu acho coisa mais linda Tá, e aí eu adorei essa parte em que elas tão andando E cada passo, tipo, aparece branco e depois escuro Branco e depois escuro Então aí a gente já tem mais um cenário, né? Que eu não tinha me dado conta no começo E eu amei esses penteados Que, tipo, é duas chiquinhas pro lado É assim que fala? E aí, quando ela tá de roupa vermelha A chiquinha é lisa E quando ela tá de roupa preta É ondulada Extremamente ondulada Eu achei a coisa mais linda E eu não sei como é que faz, né? Deve ter quilos de laque ali Que cabelo bonito Assim, de verdade E ela fica muito bonita de vermelho É absurdo A música, eu achei particularmente Que ela foi mais feita, tipo, pra... Pra dançar, né? Tipo, música solo Geralmente eles fazem assim Menos as da Rosé, né? Que são, tipo, músicas mais... Mais românticas Mais lentas, geralmente Mas era o que a gente esperava Já tendo solo, né? Que é a música solo da Jane Eu sempre acho incrível Como elas colocam, tipo, homens no clipe E nunca aparece o rosto deles Eles aparecem Eles estão ali Eles existem Mas eles não são tão importantes A ponto de aparecer o rosto deles no clipe Nunca apareceu, eu acho, né? Talvez em Love Seek Girls Não tenho 100% de certeza Porque isso faz 84 anos Ah, é assim, né? É bem bonito o clipe Mas eles têm esses três cenários Que é aquela curtinha branca Aquela lua com umas pedras na frente E uma fumaça Um gelo seco E uma neve caindo do céu E depois tem a caixa Onde ela faz o rap E é isso, gente Tipo, nesse quesito De filmagem De cenários e tal Eu vou admitir Que eu esperava mais Porque a gente Tá acostumado, né? Com um take dentro de casa Um take na rua Um take num castelo Um take num sei aonde Um take num trono de ouro Então, assim Tá meio corte de gastos mesmo A YG, né? Esse vídeo ainda é feito pelo YG, né? Eu tô tão desatualizada, gente Pelo amor de Deus Não me crucifiquem E aí tem essa parte do rap, né? Que daí tem as meninas dançando Fazendo sombra nas paredes Bem legal Bem conceito E já voltamos para a lua Chovendo glitter E ela e o homem musculoso Uau Yay E a lua vermelha E acaba o clipe Não tem muito o que se dizer Não tem muito o que se dizer Além disso que eu já disse, né? A música é legal Não é uma das minhas favoritas Mas com certeza eu vou ouvir ela Bastante ao ponto de ela se tornar Em algum momento Uma das minhas preferidas E aí a gente vai ver Se ela vai se segurar aí Nesse... Nesse meu... Na minha lista de favoritas No meu top Mas acho difícil O clipe eu achei Um pouco baixo orçamento Assim Comparado com os outros clipes Que a gente tem do Blackpink E a Jenny estava bonita Mas também tipo assim Dois looks Dois looks em um clipe inteiro Achei meio assim De novo, gente É um grande baixo orçamento É isso que eu achei basicamente Desse clipe Para essa música Que eu nem sabia que ia sair Foi divulgado Quem acompanha as coisas Com mais afinco Foi divulgado Há bastante tempo Que ia sair essa música Porque a gente sabe Que geralmente Quando vai sair um solo Quando vai sair uma música nova Eles começam essa divulgação Bem antes, né Colocando trechos Eu não tinha visto nada Nada, nada Dessa música Eu literalmente Só vi o pôster Essa semana E foi tipo Quarta-feira que eu vi O que eu daria? Um... 7 de 10 inicialmente Talvez um 8 Ali no máximo Mas essa minha opinião Pode mudar Como eu disse Eu provavelmente Vou passar o resto da semana Ouvindo ela Agora eu vou pra academia Eu já vou estar ouvindo ela Com certeza eu vou começar A gostar mais Porque ela é bem dançante Acabou a bateria Gente, bem a tempo Do Arthur Dar a opinião sincera dele Ele disse que ele adorou a música E o Arthur não adora nada Então... É um grande ponto Pra música É You and Me, né? É um grande ponto Pra You and Me E eu já tava cantando Enquanto eu trocava a bateria Da câmera Então... Dá pra manter um 8 de 10 Não dá? Dá sim Dá sim, né? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Só realmente pra manter Essa tradição De vir aqui E reagir com vocês A todas as músicas novas De Blackpink E agora Eu vou finalmente Me recompor Como um ser humano Às 7 da manhã E vou me arrumar Pra fazer minhas coisas Pra sair de casa E etc, etc Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar um joinha Nesse vídeo E me seguir Nas minhas redes sociais Principalmente lá no Instagram E a gente se vê No próximo vídeo E eu espero que no próximo Reaction de Blackpink Também Porque esse grupo Não pode acabar Pelo menos até Eu ir num show delas Não pode acabar com você Não pode acabar com você Não pode acabar com você